Tá jururu por quê, Tomé? Ah, Tomás, é que tá chegando o feriadão e eu tô numa quebradeira. Deixa de ser bocó, rapaz. Tem festa nesta quarta-feira pra Cuiabá, no Planeta City, lá. Vai ter chá com bolo, apresentações artísticas, experimentação de vários produtos como você usa em casa e muita oferta, é claro. Tudo isso, dedjapa. E só de entrar na loja, você já tá concorrendo a um caminhão ao infa de prêmios. Nesta quarta das oito da manhã, às oito da noite, no aniversário de Cuiabá, do Planeta City Live. Tchau.